Inteligência emocional. Inteligente todos nós somos. Qualquer ser humano é inteligente, isso é dado por Deus. Agora tem a tal da inteligência emocional. Sem essa, a pessoa não consegue a sessão da sociedade, porque ela não consegue certas regras. Então existe, o que mais está aumentando? Depressão, ansiedade. Então a gente precisa cuidar disso o tempo todo, conversão diária. A gente precisa de preservar a nossa beleza natural, porque nós seres humanos, a gente já desenvolveu um relacionamento com a natureza. A gente foi tirado. Então quando tem essa ruptura, aí aumenta os problemas. Então qualquer pessoa com problemas emocionais, contato com a natureza, ela está bem, ela está melhor. Só que ela precisa de dignidade de vida. Então ela precisa estar limpinha, ela precisa estar bem acertida, para ela poder ter alegria. Porque o que faz a pessoa beber, usar drogas, é a tristeza, é a falta de esperança. Aí a pessoa vai o que? Virar bandido. Aí ela vai virar um delinquente na sociedade, uma pessoa, um bandido. Então a gente precisa cuidar das pessoas, do emocional. Porque, ah, fecha os olhos. Vê uma pessoa com necessidade na rua, a gente vê, todo mundo está vendo. E aí, finge que não vê, normaliza, vai normalizando, vai normalizando. Agora tem os superdotados, que são pessoas inteligentíssimas, condições de rua, de uso de droga, bebida. E tem os autistas, condições de rua, condições de... Eu me considero autista, porque socialização com as pessoas, multidão, barulho, certas coisas eu não gosto. Isso é autismo. É... É...